A sobra do Benzemaire bate bem de perna esquerda, pegou muito mal na bola, a bola foi desviada. Ele faz o trabalho mais à esquerda, a bola é enfiada, passou na frente, o Varane virou centroavante, né? O Ramiro reclama, a sobra, a bomba, a tentativa de Cristiano Ronaldo, sai à direita do gol, Renato não gosta muito, aí o Cristiano Ronaldo foi o primeiro chute dele e o Álvaro conversa ali. Fez grande lance, cruzou, Jeromel tirou, a bola sobrou, o Jeromel tirou de cabeça e depois o Jair só tirou com o pé, ou foi o Cortes? Acho que foi o Cortes que vai tirar, quer ver? A bola batida, e Jeromel de novo as duas, por cima e por baixo. Vai se agigantando, Jeromel. Lá vem cruzamento, toque de cabeça, sai o Marcelo Grosso. É uma jogada perigosíssima do time do Real, porque tem três cabeceadores muito fortes ali. Marcelo contra Ramiro. Modric de novo, esse é uma facilidade pra jogar, bateu direto, o Cruel bateu direto pra fora. Tem grandes estrelas do Real Madrid, claro, o Cristiano Ronaldo é a maior delas. Tem Benzema, tem Marcelo, tem... Mas tem muito jogo que o grande nome do Real Madrid é escrota. Partiu o pé direito. Rapaz, balançou a rede pelo lado de fora. Mostrou pro Navas. Ô Navas, se segura que eu meto pé firme nessa bola, hein? Aí vem o Grêmio. Subindo bem com o Ramiro, quem sabe pode ser agora. Cruzamento, olha a chance. E chegou. Carvajal meteu pela linha de fundo. Bola pra cima deles. Buscou o espaço, tocou no Marcelo, o lance é perigoso. E chega Benzema, pediu impedimento. A sobra, sobrou o Cristiano Ronaldo, aí ele é perigoso. Na bola, não houve nada. Cristiano Ronaldo, pé direito, partiu, bateu. A Dedilson foi melhor. A Dedilson pegou na rede pelo lado de fora, a Dedilson nem pegou. Penteou a bola, tocou mais atrás. Casimiro, meteu pra frente. Partiu o Cristiano, soou. Tomou! Ela saiu à direita do gol do Marcelo. E vou dizer, Casagrande e Maurício, primeira vez que o Cristiano pegou de frente pro crime ali, ó. Olha aí, vambora. Essa bola foi bem roubada. Luan voltou de lado, o Ramiro partiu, tentou. O cruzamento. Ficou pedindo, ficou pedindo o pênalti, ficou pedindo a entrada em cima dele. O Luan também reclamou que ele tentou o cruzamento, acabou fazendo um recuo. Lá vai Cristiano Ronaldo pra cobrança, pé direito, partiu, bateu, é gol! GOOOOOOOL! 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 Passei em cima dele. E aí a cobrança de longe não teve culpa o Grohe, porque saiu uma bomba. A bola passou meio que no alto da barreira, vamos ver de novo. No meio da barreira. A posse de bola, 65 a 35. O Benzema ajeitou pra trás. Cristiano Ronaldo, olha o gol! Gol! Não, 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 não. O Bandeira tá marcando por lá. Tá marcando o impedimento do Benzema. Bem cruzamento, a bola tocada. Deu bobeira, todo mundo deu bobeira. Cristiano Ronaldo tentou de calcanhar. O toque vai pro meio. Vai pra Modric, ele agride, bateu de longe! E o Groen acometendo a primeira falha dele toda. Ainda tocou na mão dele. Ele que fez a defesa, ela foi na trave, mas... Deu um susto. Tira o cruzamento por baixo. Caiu! Navas pra fazer a defesa. Olha só como eles abrem a jogada. Cross chega pro lance e tocou pro meio! Benzema pegou mal na bola. Groen fez a defesa, gritou com todo mundo. O Jeromel saiu, ficou pra trás. Cristiano Ronaldo, o Canemanela, ele bateu. Groen! Trabalhou na perna esquerda, puxou pra direita! Que lindo o toque! Que linda a defesa do Groen! Marcelo Groen, Jeromel, fazendo a parte dele. Olha como joga esse cara. Ele é canhoto, ele cortou pra dentro. Encara a marcação, abre o espaço, traz pro meio. Rolou pra trás, Modric partiu a bomba! O Jeromel tá falando, vamos ouvir. A gente tem orgulho, foi um prazer enorme ter estado aqui. Infelizmente, não conseguimos o nosso objetivo, que era ser campeão. Mas todo mundo tá de parabéns, o grupo todo, pelo trabalho maravilhoso. Hoje todo mundo fez o melhor de si. A gente deu o nosso melhor, mas infelizmente não conseguimos o título. Vocês falavam muito na dificuldade, que o enfrentar realmente, se viu que é difícil enfrentar o Real Madrid hoje. E como é que foi pra tentar segurar o ataque? Você teve muitas vitórias pessoais. Como é que foi pro grupo todo assim, tentar segurar essa equipe? Todo mundo fez o melhor. Trabalho lá dos atacantes, começam na frente defendendo. Fizeram o melhor, correram, ajudaram. Por isso, eu tive algum sucesso. Foi graças ao empenho do grupo todo. E o grupo todo tá de parabéns aí. Felizmente, não conseguimos ganhar e levar esse título pro Brasil, que era o nosso objetivo. Mas a gente sai daqui com orgulho de ser brasileiro. Como é que foi o duelo com o Cristiano Ronaldo? Foi mal, ele é um jogador decidido mais uma vez. Acho que a gente foi bem, fizemos tudo pra mim lá. Eu gostaria muito de ouvir o Renato. Nós temos condições de ouvir o Renato? Tardos aí, alguns minutos após a partida. O que você conversou com os jogadores ali? Eu já havia falado pra eles antes do jogo. Cabeça erguida. Tenho privilégio, tenho orgulho de estar à frente de um grupo desses. Honramos a camisa mais uma vez. Sabíamos que do outro lado nós tínhamos uma equipe muito forte. E mesmo assim, nós perdemos um gol de falta, um detalhezinho, uma falha nossa. São coisas que acontecem no futebol. Mas pode ter certeza que o nosso torcedor, Estão bastante orgulhosos que esse grupo fez muito esse ano. Que exemplo o Grêmio deixa pro futebol brasileiro ao vir aqui enfrentar um dos gigantes do futebol do mundo e sair daqui de cabeça erguida? E jogar de igual pra igual, não é fácil. Eles têm uma seleção. Digando assim, a minha equipe jogou, buscou. Mas é o que eu falo, do outro lado é uma máquina, é uma potência, é uma seleção. Por isso que o meu grupo tem que sair de cabeça erguida. Podia ser um gol de qualquer árvore que ia ganhar essa medalha. Mas aquela bola só o Arnaldo ganhou. E apitou muitíssimo bem uma final de Itália com a Alemanha. Agora são premiações. Vamos ver o que vai aparecer ali. Sérgio Ramos. Normalmente você tem a premiação do melhor jogador do campeonato, o melhor jogador da partida. Florentino. E nos faltou aparecer no crédito aí. Qual é essa premiação? De melhor em campo não foi, né, Galvão? Fair play. Troféu do... Fair play pro cara que tomou mais cartão vermelho na história da Liga Espanhola. Espanhola. Ele recebe o nome do time. Aí nós vamos às bolas de bronze, de prata e de ouro dos artilheiros. O uruguaio. Do Pachuca. O Reta. O Reta. O Reta Vizcaia. Jonathan Reta Vizcaia. O Reta Vizcaia. Aí vem Cristiano Ronaldo. Prata pra ele, hein? Porque ele fez um gol em cada jogo. É. Ele fez um gol em cada jogo. O Romarinho fez três. Ele fez dois gols e fez uma assistência. Ele hoje não fez uma grande partida. Bola de ouro pra Cristiano Ronaldo. Mas olha pro Prata. Qualquer príncipe. Bola de prata. Bola de prata, obrigado. Não importa se é ouro, prata ou... Ah lá, tá certo. Aí tá aí. Ouro pro Modric que botou o jogo no bolso. Botou o jogo no bolso. Eu digo, fala-se tanto de... Em tantas e tantas partidas, esse Modric é o melhor jogador do Real Madrid. Joga uma barbaridade a escrota. Acho que ele leva mais de seis meses pra errar o passe. É. E a facilidade que ele vai a linha de fundo, que ele chuta em gol. Então tem esses jogadores diferenciados, né? Exatamente. O jogador que esconde a bola. Então, o terceiro melhor jogador foi considerado o... Calvão. O Reta Vizcaia. O Reta Vizcaia. Fico brincando com vocês. O Cristiano Ronaldo, o Bola de Prata e o Bola de Ouro, o Luka Modric. Diga, Glauco. Não, só pra mostrar todo o reconhecimento do Grêmio, inclusive, ao Modric. Mas o jogo depois do jogo e dessa grande exibição do Modric. Mais uma. Eu vou a partir, você usou o termo certo, sabe? Botou o jogo no bolso. Botou, porque aí tem uma formação, né? O Kroos veio jogar mais perto do Casemiro e o Modric solto pra chegar no ataque. Ah lá. Aí recebe... Todos os prêmios. Todos os prêmios. Ah, entrega tudo pro Modric. Merecido. E aí vem o Jeromel e todo o time do Grêmio. É claro que a expressão não é a mesma do Pachuca. Aquele que ganha medalha de bronze vem de uma vitória. O que acaba com a medalha de prata sonhou com o ouro e acabou ficando com a prata. Mas é importante que se diga. O Grêmio jogou, eu não diria, como disse o Renato, de gol pra igual. Dentro das possibilidades de cada um, o máximo que cada um poderia fazer dentro das suas possibilidades. E um resultado de 1 a 0 pro Real Madrid, com um gol de falta, de uma bola que passa caprichosamente no meio da barreira, era uma bola pra bater na barreira, ou seja... O sofrimento que teve era esperado. Era esperado. Falcou a agressividade que deveria ter e não teve, chute no gol, alguma coisa assim. É claro que o torcedor tá triste, mas o grito forte de Grêmio, o Grêmio que nós ouvimos. E parabéns ao Grêmio. Parabéns ao Grêmio pela conquista do tricampeonato da Libertadores. E parabéns ao Grêmio pela forma digna, com raça honrando a camisa do Grêmio, a história do Grêmio, as glórias grimistas, nessa final contra o grande Real Madrid, num jogo que foi 1 a 0 pra um lado, podia ser 1 a 0 pro outro. E aí o Grêmio, portanto, os jogadores recebem suas medalhas. Ramiro, que se diz gremista desde criança, saiu exausto, se aplicou muito em campo. Leonardo Gomes, Bruno Rodrigo, Leonardo Moura, Paulo Vitor, Barrios, que não fica no Grêmio no ano que vem. E aí o Jael, com a vontade, tá faltando um gol pro Jael, né? É. Mas a vontade que ele entra é realmente impressionante. É claro, algumas cabeças estão baixas ali. Medalha no peito, né, Galvão? Medalha no peito. Lugar de medalha é no peito, né?